Ao longo da história, houve indivíduos que capturaram a atenção do mundo com sua altura extraordinária, desde atletas até atores e pessoas comuns. Esses gigantes da vida real enfrentaram desafios e triunfos únicos. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Sandy Allen Nascida em 1955, foi uma mulher americana que deteve o recorde de mulher mais alta do mundo. Sua altura excepcional foi resultado de um tumor na glândula pituitária, que a fez crescer para impressionantes 2,31 metros. Apesar dos desafios que vieram com sua altura, Sandy Allen abraçou seu status único e usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre distúrbios da glândula pituitária. Ela viajou pelo mundo, apareceu em programas de televisão e até escreveu um livro sobre suas experiências. A vida de Allen não foi sem dificuldades, pois enfrentou problemas de saúde relacionados à sua condição, mas permaneceu resiliente e positiva ao longo de sua vida. Seu legado continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios semelhantes, e sua história serve como um lembrete de que nossas diferenças podem ser nossas maiores fortalezas. Aaron Halston Também conhecido como Ferro Ried, é um renomado fisiculturista e ator, com impressionantes 1,98 metros de altura. Halston fez um nome para si no mundo do fisiculturismo competitivo, conquistando numerosos títulos, incluindo nove campeonatos NPC. Sua física lhe rendeu uma base de seguidores dedicados. Além de sua carreira no fisiculturismo, Halston também se aventurou na atuação, aparecendo em filmes e programas de televisão. Sua altura e constituição muscular o tornaram uma presença procurada na tela, e ele tem utilizado sua plataforma para promover a forma física e um estilo de vida saudável. A dedicação de Halston ao seu ofício e seu compromisso inabalável com a excelência o tornaram um modelo a ser seguido para aspirantes a fisiculturistas e entusiastas de fitness ao redor do mundo. Paul Sturgis Nascido em 1987, é um jogador profissional de basquete britânico que se destacou como o jogador mais alto na história do basquete britânico, com impressionantes 2,31 metros de altura. Sturgis utilizou sua altura a seu favor dentro de quadra e jogou por várias equipes ao longo de sua carreira, incluindo os Harlem Globetrotters, onde exibiu suas habilidades para plateias ao redor do mundo. Além do basquete, a altura de Sturgis também lhe rendeu reconhecimento fora das quadras, sendo apresentado em diversos veículos de mídia e documentários. Apesar dos desafios que acompanham sua excepcional altura, Sturgis permaneceu dedicado ao seu esporte e inspirou inúmeros jovens atletas a perseguirem seus sonhos. Sua história serve como um lembrete de que com trabalho árduo e determinação, tudo é possível. Um paralímpico iraniano, tornou-se conhecido como o atleta mais alto na história dos Jogos Paralímpicos. Nascido com acromegalia, uma condição que causa produção excessiva de hormônio do crescimento, Morteza mede impressionantes 2,46 metros de altura. Apesar de sua estatura, Morteza não deixou sua condição impedir sua paixão pelo esporte. Ele competiu no voleibol sentado nos Jogos Paralímpicos, onde sua altura provou ser uma vantagem significativa. A história de Morteza inspirou pessoas ao redor do mundo, mostrando que com determinação e perseverança, é possível superar qualquer obstáculo. Seu sucesso no campo também contribuiu para aumentar a conscientização sobre a acromegalia e a importância da inclusão no esporte. André René Roussimoff Mais conhecido pelo seu nome artístico André, o gigante, foi um lutador profissional e ator francês que deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento. Nascido com acromegalia, a condição de André fez com que ele crescesse para uma altura impressionante de 2,24 metros e pesasse mais de 227 quilogramas. Apesar de seu tamanho, André era conhecido por sua agilidade e habilidades atléticas no ringue, tornando-se uma das figuras mais amadas e icônicas da história da luta profissional. A carreira de André abrangeu mais de duas décadas, durante as quais ele ganhou inúmeros campeonatos e participou de lutas memoráveis contra alguns dos maiores nomes da indústria. Fora do ringue, André também encontrou sucesso como ator, aparecendo em filmes como A Princesa Prometida ou Io Conan, O Destruidor. Yao Defen Nascida em 1972 na província de Anhui, na China, foi reconhecida como a mulher mais alta do mundo em determinado momento. Assim como muitos outros neste vídeo, a altura excepcional de Yao foi resultado de um tumor em sua glândula pituitária, que a fez crescer para impressionantes 2,31 metros. A altura de Yao lhe trouxe fama e atenção, mas também veio com desafios significativos. Ela enfrentou problemas de saúde relacionados à sua condição e teve dificuldades para encontrar roupas e sapatos que lhe servissem adequadamente. Apesar dessas dificuldades, Yao permaneceu positivo e usou sua visibilidade para aumentar a conscientização sobre distúrbios da glândula pituitária e a importância da pesquisa médica. Sua história serve como um lembrete de que, embora ser diferente possa ser desafiador, também pode ser uma oportunidade para causar um impacto positivo no mundo. Robert Vadlow Nascido em 1918 em Illinois, Estados Unidos, detém o recorde de ser a pessoa mais alta da história registrada. A extraordinária altura de Vadlow foi devido à hiperplasia de sua glândula pituitária, que o fez crescer para impressionantes 2,72 metros e pesar 199 quilogramas em seu auge. Robert tinha 2,31 metros de altura aos 15 anos de idade. A altura de Vadlow lhe trouxe fama e atenção desde jovem, e ele viajou pelo mundo como uma celebridade, promovendo produtos e fazendo aparições públicas. Apesar de sua estatura, Vadlow era conhecido por sua personalidade gentil e amável, e ele usou sua visibilidade para arrecadar dinheiro para causas beneficentes. No entanto, sua altura também trouxe desafios significativos de saúde, e ele precisava de irritá-las nas pernas e uma bengala feita sob medida para caminhar. Infelizmente, Vadlow faleceu aos 22 anos de idade devido a complicações relacionadas à sua condição. Apesar de sua condição, o que é uma espécie de saúde, e ele precisava de uma espécie de saúde. Apesar de sua condição, o que é um pouco mais importante para caminhar. Apesar de sua condição, o que é um pouco mais importante para caminhar. Apesar de sua condição, o que é um pouco mais importante para caminhar. Apesar de sua condição, o que é um pouco mais importante para caminhar.